Tá no segundo andar. Porra, não é possível. Aí o jogo trollou. Porra, jogo de filho da puta, cara. Corre em punê com o banco do caralho. Chave. Beleza. Vamos focar na pedra primeiro agora. Chave não. Mentira. É moeda. Porra. Porra. Oh, isso aqui não é possível. Beleza. Se eu pegar a moeda é GG. Giv? Giv? Nessa? Bora usar o cérebro Gabi. Nove? Não é no robô porra, tô dizendo que preciso de um acelerador. Preciso de um acelerador. Beleza, vou ter uma alavanca de... Porra, mano. O jogo não facilita pra mim, mano. Ele tá me botando até a última me testando, velho. Eu vou ter que subir agora, mano. Eu abri todas as caixas, abri. Não vi esse periquito que vocês estão falando, não. Qual é que vai estar aqui dentro? Mano, dá as duas umas. O jogo ele te põe. Não existe um save game que você consegue pegar tudo rápido, tá ligado? E eu tô jogando muito. Depois que eu comecei a ver onde tá as coisas, eu não morri mais, mano. Ele vai te fazer... Ele vai te fazer achar praticamente tudo das duas saídas. No final, ele vai te dar assim. Ou você acha de um ou de outro. Não! Não! Tem que rodar até achar mais duas pedras aqui. Esse povo é do lado de dentro ou do lado de fora? Tem que ter paciência, Chacho. Eu não posso subir com uma pedra. Ah, vai lá. Você tem uma pedra. Atira no corvo. Não tenho. Não posso. Confira em mim. A outra já respawnou. Achei outra pedra. Mano, é paciência. Paciência porque eu, peixão, sou profissa. Não vou perder essa porra. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Eu só consigo tirar esse corpo daí se eu acender a churrasqueira Só assim Pra eu acender a lareira, eu vou precisar de uma tora que tá ou dentro desse armário que eu não sei Aquela chave é uma chave vermelha lá Essa alavanca eu também não sei Engraçado, eu olhei tudo na casa inteira e eu não sei onde tá essa merda Esse corvo, eu acho que eu só mato ele e tiro de 12 Ah não, eu preciso de fósforo, verdade Fósforo, deve tá numa gavetinha pequena É, mas não tem munição de 12 Essa chave é da onde? Não é daqui não? Será? Paciência é uma virtude Tem bala de 12 no carro? Aí você tá vendo a live Esse cara é fã Salve meu fã Fã Um ano pra achar pedra Chate, com todo respeito Eu não vou desistir Nós iremos ganhar juntos Porque vocês duvidam de mim Mas vocês sabem que eu sou BAM Demais Eu acredito Eu acredito Eu acredito Cadê a pedra Olha a pedra Se eu morrer Começa tudo de novo Sim Cara, eu fico imaginando Como é que deve ser jogar esse jogo No modo mais difícil Os bichos devem andar muito mais rápido Você deve ser muito Mano Mas, é, não sei É impossível É inserável Pra quem gosta, né Pra mim é só pelo entretenimento Pelos sustos que eu já levei Porque eu não costumo jogar jogos de terror Ainda mais num chat desse Que não dará sub pra mim, né Num jogo Tem o Granny 4? Achei É, isso aqui não é tão terror não, mano É porque tem a maior galera Que eu não gosto de jogos de terror Mano, geralmente jogos de terror O povo odeia Beleza Tô vindo aqui Segundo andar, o que fora? Aqui eu já olhei tudo Aqui eu já olhei tudo Aqui eu já olhei tudo Já olhei tudo Tinha a gaveta ali, chat? Onde, mano? Puxa Vocês me fizeram perder time Vou ter que descer Essas duas aqui eu já vi Essas duas aqui eu já vi Aqui tudo eu já vi Essas duas eu já vi também Estante de livros eu já vi 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 Eu vou dar uma olhada de novo Mas eu já vi Eu já vi aqui Nem compensa Já fui na outra parte do telhado? Eu acho que eu já fui, mano Será que é dentro do carro Tem um fósforo? No porta-luvas? Eu tentei ver, não tem Olhei lá Não tinha nada no carro Vou dar uma olhada agora de novo Aproveitar que eu tô aqui Mas eu vi que não tinha mais nada Pra olhar aqui no carro No carro só tinha as munições de 12 Ó, nem abre aqui Só no filme 1 No jogo 1 Acho que faltou eu olhar o que, chat? Lá em cima, né? Vou subir agora Era o quarto Só vim aqui pra conferir mesmo Agora eu vou subir Aqui no terceiro andar eu já olhei tudo Esse lugar que eu não fui aqui É o quarto, ó Tá vendo? Eu já fui nele, ó Não tem nada aqui, mano Pô, filho da puta Toma aceitar no parkour Do lado da escada Estão falando isso Mas eu tenho que averiguar a casa por inteiro Pra não dar merda Tá ligado, meus lindos? Vai lá no teto A pedra no curvo Gab, o carro tem porta-luvas? Não, não tem, mano Tem outra pedra aqui, ó Me lembro que tem um respaldo de pedra aqui Aonde? Ó Aqui eu já vi, chat, na escada Eu já vi, vou subir Porque você já tá falando de cima Ou é a outra aqui? Salve O povo tá aqui Cara, eu fiquei rodando tanto Eu confio, seu louco Descendo o parkour Shad é lá de fora Se eu ficar aqui no telhado Eles nunca me pegam Sempre safe Eu não vou perder Cara, eu tô demorando muito Não, 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 não GG Aqui foi Se eu botar gasolina Eu não ligo essa merda aqui também, eu acho Posso fugir das duas maneiras Eu tô patinando o jogo aqui Não perco isso aqui Nem que eu, mano Você pode me chamar de Mano, juro por Deus Eu dropo um bilhão de sub aqui Se eu perder isso aqui De primeira De primeira Não, eu tenho mais duas vidas Não tem como eu perder, mano Eu já nasço lá embaixo É só... Tá ligado? Eu posso ir até sem crossbow Se vocês quiserem Tem que eu passar sem crossbow? Não, eu vou sem crossbow então Valeu, gente Tô indo embora dessa casa de... Deixa eu fechar a porta aí Valeu, meu camarada Tchau Edivaldo Tamo junto Bom proveito Opa Valeu, gente Tchau, robôzinho Tamo junto Valeu Valeu Aqui Aqui, ó Pra vocês Porra Olha lá Olha lá Que ficou me dando um susto aí O fim Amassei, cara Jogo muito, velho Se falar que eu não amassei Ficou de xereca Zeramos três Deu quatro? Tchau, tchau Tchau